Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Resumo da Semana dos Bancários. Expectativa e realidade não batem no dia a dia dos bancários do C6 Bank. O sindicato se reuniu com os trabalhadores do banco na última quinta, dia 23, que informaram diversos casos de abuso que vivenciaram na instituição financeira. Os relatos destoam dos pilares definidos pelo banco, tais como ética, transparência e respeito. Acesse o site spbancarios.com.br e confira na íntegra os tipos de abusos relatados. Na última sexta-feira, dia 28, o dirigente sindical João Fukunaga assumiu a presidência da Previ, representando um grande avanço para os associados. A presidenta do sindicato, Ivone Silva, destacou que João tem uma história de luta no movimento sindical, em defesa dos trabalhadores, conduz com liderança e equilíbrio os conflitos, sempre atento aos avanços nos direitos dos bancários. Aprenda a lidar melhor com as suas emoções e a se comunicar de forma mais eficaz com as pessoas à sua volta. Inscreva-se no nosso curso de inteligência emocional e adquira habilidades essenciais para seu sucesso pessoal e profissional. As inscrições vão até o dia 14 de março. Não perca tempo e realize sua inscrição acessando o site do sindicato. Na aba Cursos possui todas as informações sobre esse e outros cursos da entidade. E aí, bora pescar? Junte-se a nós no dia 18 de março para o 20º Torneio de Pesca Individual dos Bancários. Vai ser um dia cheio de diversão e prêmios. O evento vai acontecer no dia 18 de março, sábado, das 9 às 17 horas, no Pesqueiro Maída. Para você se inscrever, o interessado deve preencher o formulário de inscrição disponível no site spbancarios.com.br. E esse foi mais um resumo da semana. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Em todas elas nós estamos como SP Bancários. E caso precise, basta entrar em contato conosco através dos números que vão aparecer aqui na tela. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus